No debate promovido pela BAG, o Green Deal, ou Pacto Ecológico Europeu. O acordo foi lançado em dezembro de 2019 e aprovado pelo Conselho Europeu no mesmo ano. É um pacote de iniciativas que tem como principal objetivo o alcance da neutralidade climática da União Europeia até 2050. Elas dão um direcionamento ao comércio internacional para os próximos anos, especialmente até 2030 e 2050, que são os marcos que ela coloca, onde os objetivos são ter uma transação para uma economia verde. Segundo dados da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o agro fechou 2022 com exportações recordes de mais de 159 bilhões de dólares, um crescimento de 32% em relação a 2021. O setor também gerou o maior superávit já registrado na história, de quase 142 bilhões de dólares. Ainda de acordo com a CNA, a China foi o principal destino das exportações brasileiras do agro, respondendo por 31,9% dos embarques. A União Europeia, o segundo principal destino, responsável por 16,1% da participação. Assim, para se adaptar, o comércio internacional vai sofrer um impacto e isso afeta também a exportação brasileira. O impacto para o Brasil, nesse presente momento, é que nós temos uma economia em transição muito forte, dentro de uma bioeconomia, onde temos mais oportunidades do que riscos. Temos risco, sim, com o desmatamento, temos risco, sim, com a questão social, mas nós somos hoje, como a América do Sul, muito mais uma solução, por exemplo, para a questão alimentícia mundial, por exemplo, para as energias renováveis e para as bioenergias. O palestrante e vice-presidente da BAG ainda destacou que há equívocos na postura comercial da União Europeia. O maior equívoco foi pegarem a sua solução da União Europeia e internacionalizarem ela tal qual ela é. Não ofereceram um diálogo aberto, construtivo e um jogo competitivo fair. Com isso, a União Europeia se distancia de países e de continentes. Diferente dos Estados Unidos, que abriram uma consulta, onde várias formas foram colocadas em discussão, e certamente seremos convidados a continuar esse diálogo de uma maneira flexível, aberta, e com a Ásia acontece a mesma situação, com a Índia nós estamos trabalhando esse tema, a União Europeia vai se isolar com essa colocação muito unilateral e não ter feito o diálogo antecipadamente conosco. Outro ponto importante do debate foi sobre o desmatamento. A União Europeia não faz distinção entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. Isso, para nós, é extremamente importante, até porque o nosso nível de desenvolvimento, ou seja, o nível de abertura de áreas do nosso país, é completamente diferente do deles, que já passou por isso antes, na história da União Europeia. É tão relevante, é tão central, que, por exemplo, o Reino Unido também está discutindo uma legislação nesse sentido, fechou consulta pública, já está discutindo um texto, mas eles fazem a distinção entre o legal e o ilegal. Os Estados Unidos fecharam consulta pública dia 2 de dezembro do ano passado, não tem texto, não tem nada, não falaram, mas perguntaram, dentro das questões que eles queriam escutar da sociedade, essa questão do desmatamento, se eles achavam que a distinção deveria ser feita entre o desmatamento ilegal e ilegal. Para nós é absolutamente central, até porque você está falando de legislação soberania, porque a nossa legislação permite isso. É como se a União Europeia quisesse legislar aqui dentro. Então, essa questão é absolutamente central para nós. Palavras como diálogo e cooperação foram as mais faladas na primeira palestra do evento. Os participantes demonstraram preocupação também com a imagem, as narrativas feitas do agro ao longo do tempo. As narrativas são muito loucas, tendenciosas, falaciosas, absurdas. Então, acho que a transparência é algo que nós não praticamos bem. Nem todos praticamos bem. Eu falava com a nossa fruticultura. Onde ela chega, uma fruticultura tropical, 3.500 horas de sal do mundo, ela fica. Não tem o que ver. Eu ia e via, no tempo do Ministério, supermercados. As gôndolas vazias de produto brasileiro. Ficava enlouquecido de ciúme. Chilena. Às vezes, de outros países, fruta bem insonça. E hoje chegou a nossa. Está aí o presidente Abrafruta. Não há quem retire a gente de lá. Porque é algo diferente. A proteína animal, a competitividade, o Brasil tem de sobra. Tem tudo de sobra. E seria mais lógico que a União Europeia não chamar para falar. Nós somos produtores de alimento. A segunda palestra da manhã focou nos efeitos e riscos para a economia e o agronegócio brasileiro. Segundo o panelista Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone e consultor da BIEC, independente do acordo entre países, tecnologia e agropecuário eficiente, são as melhores armas. De que forma produzir carne, as diferentes proteínas animais e peixes também, de forma mais eficiente? Porque é possível fazer isso. Então, na cadeia de pecuária, a discussão global que séria deve ser feita em relação à produção eficiente. Carbono é um elemento? É, ótimo. Então, vamos considerar carbono. E o cara, para bater animal em dois anos, ele precisa do quê? Se ele não tiver pasto bom, danou-se. Vai demorar sim. Começa por aí. Então, quando o plano ABC+, vai lá e colocou a meta de restaurar 30 milhões de hectares de pastagem degradada, não é porque, ó, temos que... É porque a agricultura que não recupera a pastagem, a agricultura que não recupera a área para o milho, para a soja, é improdutiva e vai dar com os burros na água. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Digaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.